A explicação pessoal, pela ordem do vereador Bengala. Na pessoa do secretário dessa casa, meu particular amigo, Polos de Ninho, eu cumprimento toda a mesa diretora. Colegas vereadores, público e presente, imprensa escrita e falada, em nome da jurídica dessa casa, minha particular amiga, por muitos anos, eu cumprimento todas as mulheres, a doutora Esther, em todas as mulheres. Senhores e senhoras, quando nós debatemos aqui na Câmara Municipal, com relação a algo que beneficia principalmente a população de Itumbiara, com relação à segurança, nós devemos mesmo de preocupar. Porque igual foi dito, e ouvi atentamente na explicação pessoal, o meu particular amigo, irmão, companheiro, lá do bairro Novo Horizonte, o vereador Valdeir, dizendo daquilo tudo que aconteceu e está acontecendo na cidade de Itumbiara, com relação à segurança. Mas, colegas vereadores, público e presente, é óbvio que quando a cidade cresce, os problemas vêm todos juntos, e se nós, vereador, juntamente com o comandante da polícia militar, as pessoas que fazem a segurança aqui na cidade de Itumbiara, se voltar à memória, cerca de oito a dez anos atrás, são os mesmos oficiais que estão praticando trabalho aqui em Itumbiara, e sem soma de dúvida, muito bem prestado o trabalho da polícia militar, aqui na cidade de Itumbiara. O que nós precisamos para que nós possamos dar mais uma segurança à nossa população? Nós precisamos de alimentos, nós precisamos de pessoas, pessoas civis, que vão prestar um serviço muito bem aqui na nossa cidade, juntamente com esse que está aqui. Eu vejo, esses dias atrás, saiu uma manchete que nós íamos tirarmos cerca de 31 policiais aqui do município de Itumbiara, fora das ruas, porque veio uma ordem do Supremo Tribunal Federal tirando aqueles cidadãos que prestavam serviço, sem soma de dúvida, muito bem, principalmente no município de Itumbiara e em todo o estado de Goiás. Então eu acho que a segurança depende de todos nós. Não depende só do policial, não depende do político, mas depende da classe, sociedade organizada. Só assim nós vamos resolver os problemas. Se vocês analisar o que está acontecendo, principalmente nas madrugadas de Itumbiara, você vê que muitas famílias perdeu o controle dos próprios filhos. Nós precisamos é educar, precisamos é ter mais o bem próprio, da liberdade de dizer para o cidadão, isso é certo ou errado. Se vocês veem as ocorrências policiais aqui na cidade de Itumbiara, que todos os dias eu gosto de ouvi-la, você pode ver que a maioria é pessoas de menor. E a lei hoje protege. A lei hoje protege um cidadão de 16 anos que pode escolher até o presidente da República, mas não pode assumir com a sua responsabilidade o mal que ele faz para a população. Muitas coisas têm que ser mudadas neste país. Muitas coisas, por exemplo, falamos hoje aqui com relação, mais uma vez, projeto da saúde, mais uma vez, com relação ao recurso da Câmara Municipal, foi bem dito por vereador Cristiano que, Deus de fevereiro, não chega até a Secretaria da Saúde, mas eu perguntaria a vocês, será que o nosso município, será que o governo do Estado, o governo federal, está dando condições, está dando condições dos prefeitos acudirem isso com urgência? Não. Os prefeitos estão sofrendo, porque não tem o recurso suficiente, não só para bancar na saúde, mas todos sentido municipal. Eu me recordo que ontem mesmo eu estava lá na Caixa Ecolômica, lá em Goiânia, quando a diretora da Caixa Ecolômica falou para mim, vereador, todos os convênios do governo federal, principalmente na área da educação, saúde, vai ser enxugado. O que quer dizer isso? Vamos ter menos recurso na saúde e na educação. Mas eu quero deixar aqui, todos nós, todos, todos os políticos, quando tem a responsabilidade de ter um mandato dado pelo voto popular através da população, todos nós fazemos os nossos juramentos. Aqui em Itumbiara, pela primeira vez, nós juramos, nós fazemos os nossos cronogramas políticos dizendo a nossa meta aqui que nós vamos fazer. Primeira coisa que todos nós saímos na rua e pedindo é com relação à saúde, à educação e moradia. Está muito pouco. A população espera muito mais com relação a isso aí. Hoje, nesses dois temas, vai ser uma coisa que eu diria que muitas pessoas não vão entender o que eu vou dizer agora. Mas nós falamos com relação ao recurso, a crise na prefeitura, não é, vereador Silviano Campos? Que o qual eu quero defendê-la, o prefeito Chico Bala, que está fazendo de tudo para governar este município. Mas hoje eu deparei com um projeto aí, minha gente, senhores vereadores, principalmente o doutor Alcides, o doutor Marcelo, meu amigo e irmão, o Valdeir Enfermeiro, que é da saúde. Nós cramamos, nós cobramos, muita verba na saúde. Eu deparei com um patrimônio, que eu fiz questão de vir aqui na mesa do Sousa para dar uma lida nesse projeto, um patrimônio hoje que vai ser doado para a prefeitura, para uma igreja aqui da cidade de Itumbiara, um patrimônio de 3.310 metros quadrados, que hoje, no mínimo, essa área vale 700 mil reais. O senhor sabe para quê? Vocês sabem para quê que vai ser doada essa área? Exatamente, para fazer um salão para a festa. Por que que o prefeito, que eu vou conversar isso com ele, por que que o prefeito não manda esse tipo de projeto para que nós possamos fazer um leilão e socorrer a saúde de Itumbiara? Por quê? Quantos patrimônios que nós não doamos aqui para as pessoas? Nada contra a igreja, nada contra qualquer entidade. Mas nós temos que ver o que é que está sendo, precisando de socorrer. E essa área, nós estamos debatendo, a Câmara Municipal, doutor Alcides Pacheco, a Câmara Municipal poderia também adquirir essa área, que nós estamos atrás de uma área para fazer uma Câmara Municipal, e ali na JK, todos conhecem, frente para o beira Rio, um rio mais bonito que nós temos aqui, não só aqui no Estado de Goiás, mas no Brasil. Uma área de 3.310 metros quadrados, gente. Isso é dinheiro demais. Nós vamos doar para fazer um galpão para a festa? cadê a ação social que está pedindo nesse projeto? As entidades têm que mostrar o que elas vão fazer. Não é só pedir um patrimônio dessa forma. A igreja já está bem estruturada, tem espaço para muitas coisas. A própria prefeitura tem um espaço ao arraiar para ceder para as pessoas. Tem o Palácio das Águas para ceder para a comunidade. Será que nós vamos, a vida inteira, nós vamos dar o patrimônio do povo para alguns ser beneficiados? Que eu tenho certeza que ninguém lá casa sem não pagar. Ninguém lá não é batizado sem não pagar. Então, por favor, os colegas vereadores, por favor, vamos analisar muito bem o que é que está acontecendo aqui na Câmara Municipal. E outro assunto que eu gostaria de dizer para o público aqui presente, principalmente o Eduardo, que faz um belíssimo trabalho e muitas pessoas na nossa comunidade entre, através da internet, o trabalho do Eduardo. Quero te parabenizar, Eduardo, que foi uma das ótimas contratações que a Câmara fez, certo? Não só você, mas toda a sua equipe. E aproveitando que o representante do jornal, o João, está presente, eu gostaria de revelar o que realmente muitas das vezes é você, as pessoas não entendem quando você fala, separei, deixei de lado aquilo que é de ruim. mas eu fiz o contrário. Eu deixei de lado as coisas que é boa. Estou caminhando em busca de uma conquista que realmente é o sonho que eu vou buscar, que é as coisas boas para o povo de Itumbiara. Eu não quero saber, não quero saber e não quero participar de qualquer tipo de ação com relação a assessor parlamentar dessa casa. Não quero. Porque eu vejo que muitas das vezes as pessoas que conduzem o parlamento muitas das vezes não entendem ou não procuram entender quando é feito um compromisso politicamente. Dessa forma eu quero me desligar com relação a cargo de assessor parlamentar da Câmara Municipal. E serei sim, serei sim um vereador independente que tenha o direito de falar aquilo que eu achar que está certo para defender o povo aqui na tribuna. Por quê? Porque nós fomos o leito para defender a população, não as minhas coisas particulares. A minha vida particular, principalmente com relação a cargo, eu não estou aqui só para defender cargo, não. E eu estou aqui para defender a moradia, a saúde, a educação, o desenvolvimento dessa cidade, o crescimento, o bem-estar da nossa população. Eu estou aqui para isso. A população me elegeu para isso. A população me elegeu para que nós possamos criar leis e aprovar leis que beneficiam a população de Itumbiara. Pois não, vereador? parece que esta noite é memorável. Meu coração está quase saindo pela boca de satisfação. Senhor colega vereador, o senhor está falando em nossa defesa do nosso povo sobre moradia? Então, vou falar para o senhor, para o público aqui presente. Eu tenho inúmeras denúncias sobre o programa habitacional de Itumbiara. Quero convidar a vossa excelência e demais vereadores que quiserem participar e vamos fazer uma investigação sobre habitação de Itumbiara que está tendo umas denúncias bem relevantes mesmo sobre a habitação de Itumbiara. Talvez seja o caso até de abrir uma CPI de investigação sobre a habitação de Itumbiara. Convido vossa excelência já que vamos defender a moradia, vamos defender o bem estar no nosso povo, vamos ver essa habitação direitinho com bons olhos para o nosso povo. O senhor pode estar na certeza que aquilo que vai de encontro à defesa da população, a vossa excelência pode contar comigo. Agora, uma coisa eu digo, politicagem não. Se for uma coisa transparente para beneficiar a população, você pode contar comigo. E tenho certeza que pode contar com a maioria desse parlamento. Então, voltando à minha fala, eu quero neste momento agradecer o seletíssimo senhor presidente desta casa, o meu amigo, posso dizer assim, deixando a vossa excelência para cumprimentar a mesa por último, senhor presidente. Eu quero aqui, usando essa tribuna que este povo maravilhoso, agradecer a vossa excelência pelos decretos que a vossa excelência assinou indicando aos meus assessores. Muito obrigado pelos quatro meses dessa parceria e quero aqui também pedir a vossa excelência aonde que o público está aqui ao vivo nos assistindo, pedir a vossa excelência que mais rápido possível, se for possível, amanhã, a vossa excelência assinar todos os decretos que foi indicado por vereador Bengala. Por vereador Bengala. Todos. porque nós temos as nossas responsabilidades e todos vocês têm a responsabilidade de vocês. Só que eu vou caminhar dessa forma. Eu vejo quando chega com relação a cargo, doutor Ester, você nem sabe o tanto que nós sofremos para que nós possamos organizar para cada um vereador o seu assessor parlamentar. fiz isso tudo. Está aí. Está entrega ao presidente que nós acreditamos. Está entrega a ele. Que faça dele o que ele quiser. Porque ele é o coordenador da despesa. O CPF está sendo dele, não é o meu. O meu já foi o passado. Eu vou me defender daquilo que eu prestei conta. Da mesma forma, ele vai defender daquilo que ele vai prestar conta. Então, meus colegas, meus amigos vereadores, eu faço questão que tem colegas vereadores aí, às vezes, contrariado com relação de cargos, e eu acho que é justo, eles estão contrariados, que os meus cargos ficam à exposição porque o presidente distribui para cada um deles. Eu estou fora. Eu estou fora disso aí porque eu não quero me desgastar por cargo nenhum. Eu não quero perder a amizade com a pessoa que é onde eu caminhei vários anos junto. Deus, na época, ele era secretário, nós temos trabalho junto. E ele sabe muito bem do que eu vou estar falando. Eu não quero perder amizade por modo de carguinha aqui na cama. Eu quero fazer o meu papel, doutor Ster, é de buscar verba de 980 mil reais, lá da creche que leva o nome da minha mãe, que está lá instalado, é o trabalho do vereador Bengala. Eu quero fazer o meu trabalho, doutor Ster, é de buscar 2 milhões e 400 de cheque e reforma para a população de Itumbiara. É esse que é o trabalho do vereador Bengala. Eu quero fazer um trabalho de construir uma casa de apoio lá em Barretos, que é o orgulho não só de Itumbiara, vocês pegam o jornal lá de Barretos para vocês verem. A melhor casa de apoio do Brasil. Está lá escrito no jornal Gazetas de Barretos. Está lá escrito para todo mundo ver. Mas não foi o vereador Bengala, foi a administração da Câmara Municipal. É óbvio que eu era o gestor. agora, muitas coisas aqui vai partindo com relação à divisão do Deodesso, da Câmara Municipal, do repasso da Câmara Municipal, que hoje, hoje, esse repasso sobra aí uma média de 370 mil reais ao mês. eu diria, o Bacada falou um negócio aí, e eu fiquei prestando atenção, que, inclusive, eu já falei isso aqui várias vezes nessa tribuna. Com relação a esse repasso. Esse repasso é o seguinte, ele entra na contabilidade da Prefeitura, a Prefeitura faz o repasso de 7% da receita para a Câmara Municipal, e a Câmara Municipal, é óbvio, a Câmara Municipal faz o gasto dela, que dá um torno de 400 mil reais ao mês, e o restante devolve. Aí o Bacada falou, é um fundo perdido. Exatamente, esse dinheiro já entrou e está retornando para a Prefeitura sem ter contabilidade nele. Então, o que acontece? Mas, por isso, tem que ter a parceria com o Prefeito. A parceria do Poder Legislativo tem que ser importantíssimo com o Poder Executivo. Nós temos certeza que o Chico, desse 1 milhão e 200 que o presidente devolveu, eu tenho certeza que o Chico investiu centavo por centavo para retornar para a população de Itumbiara. Então, não vejo dúvida nenhuma que o caminho é esse, o caminho é esse do parlamento devolvê-la. Ontem, eu estava ouvindo também, quando foi dito pelo presidente, falando com relação às cadeiras, às mesas, e eu fico me deparando, eu estive no hospital municipal, eu fiquei lá no hospital municipal, que a gente tem que ir. Certo? Eu fui lá no Cais, bacana, lá não tem essas cadeiras, não, lá não tem essas mesas, não. Certo? A nossa população fica em pé. Vai lá na habitação, só para você ver se você tem condições, se chegar cinco pessoas lá, você tem condição de ficar sentado. Então, isso aí, está passando de bom. Nós precisamos é de ter produtividade nesse parlamento, de ajudar o prefeito, de conduzir as coisas que vai de encontro à nossa sociedade. É óbvio, se precisar de reformar, nós temos recursos aí, tem uma rubrica para comprar as coisas, para reformar. O que nós queremos? O estudo que foi feito aqui. Qual que foi o estudo para fazer uma reforma aqui na Câmara Municipal? Onde que a arquitetura desse prédio aqui, se rebentar aquela parede, ela cai junto, sobe nessa laje para vocês verem, é H5 com ferro de 5 milímetros. Nós estamos falando com conhecimento, nós não estamos falando vazio, não. Sobe na laje e olha, não tem condições, doutor Alcides. Então nós temos que partir para outro lugar, arrumar outro patrimônio, e um patrimônio desse eu já frisei com relação à doação lá de frente à igreja, uma área de 3.200 metros quadrados, é o local ideal para construir uma cama, então eu fico assim pensando que eu terei de vir aqui nessa tribuna e fazer o meu trabalho, Tom, muito diferenciado, e vou tentar fazer isso se Deus quiser, vou tentar fazer o meu trabalho diferenciado, juntamente com meus colegas parlamentares, ouvindo a opinião de cada um para que nós possamos somar e ter as nossas decisões para que a população de Itumbiara pode ganhar com isso. E por outro lado, Cristiano, tem uma notícia boa para nós, viu? aquela praça tão sonhada daquele amigo nosso, ali do Jardim de Verdade, o Chico vai construir aquela praça, o Chico vai construir ela, e eu tenho certeza que ali foi uma luta sua e minha, sempre nós lutamos ali naquele Jardim de Verdade e Bairro Social. E eu estarei agradecendo à mesa diretora, meu amigo e irmão doutor Marcelo, muito obrigado doutor, eu fiz questão de acompanhar o projeto do senhor, porque tudo que vem de encontro ao anseio da população, pode contar comigo, agradeço meu irmão de fé, Valdeiro Enfermeiro, ao presidente da Câmara, o senhor Dalmin, muito obrigado, ao meu amigo, irmão, Falosinim, muito obrigado, ao Expedito Costa, que dirige essa mesa, dirige a minha palavra à vereadora Eliane, ao Silviano Campos, o meu afiliado Bacada, o Edilon Fio, que não está presente, meu companheiro Cristiano, que sabe muito bem a luta que você está fazendo para que você somasse conosco aqui nesse parlamento, ao meu doutor, doutor Alcísio, muito obrigado, e o meu particular amigo, bairrista, vizinho, o vereador Marcelo Sacolão, que está ausente hoje também, que para mim é um irmão que eu tenho, que nós nascemos, eu nasci no bairro social e no bairro Alfonso Pena. Dizer a felicidade, o agradecimento, tudo o que vocês fez por mim, e dizer também, senhor presidente, que hoje nós não somos adversários da vossa excelência, nas coisas que beneficiam a cidade de Tumbiara. Só estou me desligando de algumas coisas que estão acontecendo, que é óbvio que nós não vamos falar sobre isso, e nós vamos respeitar a opinião de vocês, e deixar aqui o meu espaço para outros dias, nós debatermos mais matéria de sumo interesse à população de Tumbiara, principalmente que já está nessa casa a LDO. Não é, Sousa? A LDO já está nessa casa, já está nessa casa, é um patrimônio que nós temos que laborar e estudar muito para que nós possamos beneficiar a população de Tumbiara. Haja visto mais nada se tratar, declaro encerrada a sessão. A LDO já está